O deputado do PCP acusa a Sata de estar a fazer um boicote encapotado ao Feial. João Corvelo apoia a manifestação agendada para a próxima semana, uma manifestação contra a redução do número de voos e em defesa de melhores acessibilidades à ilha. O deputado do PCP esteve em visita oficial à ilha do Feial e uma das reuniões foi com o Movimento de Defesa do Aeroporto da Horta. Analisando o próximo verão Iata, João Paulo Corvelo concluiu que a Sata está a prejudicar a ilha. Verifica-se aqui o que se pode considerar como um boicote encapotado à ilha do Feial por parte do grupo Sata, com a diminuição de mais de 11 mil lugares no próximo verão Iata e com as consequentes dificuldades para a exportação e o escoamento de produtos como o peixe, o queijo e as flores. Por tudo isto, o deputado do PCP concorda com a manifestação agendada para a próxima semana junto ao Parlamento Regional. Eu acho que sim. É a forma de luta para que o governo perceba que realmente isto vai travar a economia da ilha do Feial. O setor da saúde no Feial também é uma preocupação para o deputado do PCP. Verificam-se problemas no Hospital da Horta, no Tocante, a cerca de 26 trabalhadores com vínculos de trabalho precário e esperamos que o governo regional selecione brevemente esta situação. A incapacidade de resposta rápida e urgente no domínio de algumas especialidades, nomeadamente com a deslocação de especialistas, é uma situação grave. Ao nível da agricultura, João Paulo Corvelo defendeu uma política de redução de custos de produção para incentivar os agricultores a produzir mais leite e assim viabilizar a fábrica da Cooperativa de Laticínios do Feial.